Nós queremos trazer para vocês o conceito de clima, porque algumas vezes os alunos, as pessoas, até os meio grandinhos, eles confundem o que é o tempo, o que é o clima. Por exemplo, hoje, agora, de manhãzinha, onde você está na sua casa, está fazendo aquele calor, aí vocês acham que é o clima que está quente ou é o tempo que está quente? Pense nisso aí. À noite, você está na sua casa, muitos de vocês têm esse privilégio de estar em uma zona rural, à noite, debaixo de um alpendre, e à noite está fazendo aquele frio bem grande. Ali é o tempo que está frio ou é o clima que está frio? Está certo? Todos os dias, quando você escuta no jornal ou pela manhã na rádio, os locutores, eles dão a previsão do clima ou a previsão do tempo? É a previsão do tempo. Então, só para vocês terem, assim, logo uma ideia bem legal. O tempo, ele muda constantemente, o clima não. Por exemplo, o tempo de hoje no Rio Grande do Norte, em Apodi, pode ter sido um tempo quente, mas o clima permaneceu mesmo. É o clima semiálido. Se amanhã der uma chuva bem grande e o tempo fica muito frio, então, o tempo está frio, mas o clima continua semiálido. Ou seja, o clima, ele é estático, ele é constante. Se o clima tiver de mudar, é através de muitos e muitos anos. O que varia mesmo é o tempo. Então, vamos lá. Tempo, ele se refere ao estado momentâneo das condições atmosféricas, tá certo? Então, as condições momentâneas da atmosfera, isso é tempo. Eu estou aqui agora, está quente, pode ficar frio, pode chover, pode ficar mais seco. Então, o tempo, ele muda constantemente, tá certo? Já o clima, o clima, ele é duradouro, tratando-se de uma sucessão habitual de tempos. Eu posso dizer vulgamente que o clima é uma coleção de tempos, é uma sucessão de tempos que se repete com um vácuo, se repete de maneira bem constante, tá certo? Então, é bem comum ver o uso dos termos tempo e clima para designar o mesmo estado atmosférico. Então, só para vocês lembrarem, aqui eu botei aqui embaixo, é tempo. Ele trata de algo mais geral, algo momentâneo, tá certo? Que muda do quente para o frio, tá ventando, parou de ventar, tá úmido, ficou seco, tá chovendo, parou. Em algumas cidades, né, neva, para de nevar, tá certo? Já o clima, não. O clima, ele é algo mais duradouro, mais constante. É um comportamento durante ou bem duradouro da atmosfera. Então, de um modo geral, o tempo, ele varia constantemente, pode variar várias vezes do mesmo dia. Já o clima, não. O clima, ele é duradouro. O clima, ele é duradouro. E o clima é formado pela sucessão de vários tempos. E é só trazer essa informação para vocês não ficarem voando. Aí vem a seguinte pergunta. Será que existe algum tipo de fator que vai interferir no clima de uma região? Será que em todo canto, na face da Terra, o clima é o mesmo? Será que em todo canto, do Brasil, do mundo, o clima é igual a esse nosso? Semiárido, quente, com pouca chuva, períodos que não chove, período de seca. Aquele período onde a gente passa praticamente seis meses sem ter chuvas. Passa um período muito grande, do vento muito seco. Será que em qualquer lugar do mundo o clima é o mesmo? É evidente que você agora está respondendo que não. Então, existem determinados fatores que podem interferir no clima de uma região. E o tema da aula de hoje é justamente isso. É falar sobre esses fatores que eles interferem no clima de uma região. Deixando aquele clima completamente diferente de um local próximo a ele. Por exemplo, costumeiramente, nós que fazemos parte da Azenda da Gama, a gente faz os famosos tours pedagógicos. São aquelas viagens, aquelas aulas de campo. Onde, geralmente, todo ano, a gente leva uma, duas turmas. Pelo menos eu. Ali para a cidade de Martins, para a cidade de Porto Alegre. São duas cidades serranas que, pela altitude daquelas cidades, elas têm um clima diferente do nosso. Ou seja, eu posso dizer que a altitude, ela interfere no clima de uma cidade. Você está lá em Martins, durante o dia é frio. Você desce a serra e embaixo já é quente. Então, a altitude é um exemplo disso. Nós vamos ver até um pouco agora aqui. Sobre esses fatores. Que eles interferem no clima de uma região. Então, vamos lá. Primeiro fator. Vamos estudar. As latitudes. As latitudes. Em virtude da curvatura da Terra. Terra ser arredondada. E também devido ela girar. Mas, principalmente, em virtude da sua curvatura. A Terra, ela não é iluminada pelo Sol de uma maneira uniforme. De uma maneira, digamos assim, constante. E de uma maneira exata e parecida em qualquer lugar da face da Terra. Então, olha só. Aqui eu tenho a luz. Representando o Sol, mais ou menos aqui. Então, essas partes da Terra. Aqui que fica mais na parte central. Os raios solares. Eles vão bater de uma maneira mais frontal. De uma maneira mais frontal. O autor aqui vai usar a palavra vertical. Já quanto mais para cima é uma região da Terra. Ou mais para baixo. Os raios solares. Eles vão batendo de uma maneira mais diagonal. O autor usa até aqui a palavra oblíquos. Então, de uma maneira mais inclinada. Então, quanto mais próximo uma região ela estiver do Polo Norte ou do Polo Sul, ela será mais fria. Ela será mais fria. Pastor, o que tem a ver latitude? O que é latitude? Latitude. Despreze, por enquanto, essa figura aqui. Olha só para essa figura aqui. A gente já deve ter estudado, até nos quartos anos da vida. Você deve ter estudado que a Terra, ela é dividida ao meio aqui, por uma linha chamada linha do Equador. Ela está a zero grau. Daqui a pouco, vem outras linhas nessa direção. Está aqui, olha. Essas linhas que são traçadas horizontalmente na Terra. Essas linhas são chamadas de paralelos. Esse intervalo que fica entre uma linha e outra, isso aqui é chamado de latitude. Latitude. Latitude, latitude. Então, nós temos 90 graus de latitude para o Norte. E porque a linha do Equador aqui é zero. E 90 graus de latitude para o Sul. Tipo, está aqui a latitude zero, que é a linha do Equador. Eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 para o Sul. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 para o Norte. Então, quanto mais a pessoa estiver nessas latitudes aqui, mais fria será. Até a latitude, até a latitude 30, tanto para o Norte como para o Sul, essas latitudes são chamadas de latitudes baixas. Aqui nessas latitudes baixas, próximas daqui da linha do Equador, aqui as temperaturas são sempre mais quentes. Da latitude 30 até a 60, que são as chamadas latitudes médias, a temperatura já vai ser um pouco mais fria do que nas regiões mais baixas, do que nas latitudes mais baixas. Da 60 até a 90 são as chamadas latitudes altas. Latitudes altas. Então, nessas latitudes altas, em regiões que ficam próximas daqui do Polo Norte ou do Polo Sul, Então, essas temperaturas serão bem mais frias do que em uma região com latitudes próximas à linha do Equador. Então, nas latitudes altas, que aqui vai aumentando de 0 até 90, e de 0 até 90 para o Sul. Então, quanto maior for a latitude, quanto maior a pessoa estiver aqui próximo da linha do Polo Norte ou aqui do Polo Sul, aquela localidade, ela será mais fria. Porque lá o Sol não vai iluminar, os raios solares não vão bater, eu vou usar aqui uma palavra bem popular, os raios solares não vão bater, não vão incidir, não vão iluminar de uma maneira tão intensa como ilumina aqui nas proximidades da linha do Equador. Então, as latitudes, elas interferem no clima de uma região. Por exemplo, os climas daqui próximo do Equador são sempre mais frios, mais quentes, desculpa, do que os climas aqui perto do Polo Norte e perto do Polo Sul. Isso é explicado pela questão das latitudes. O segundo fator, sim, ainda explicando um pouco, vou fechar essa porta. Isso. Então, só para mostrar de uma maneira mais visual, olha só, aqui eu tenho o Sol, aqui eu tenho o Sol, nas proximidades aqui da linha do Equador, o Sol vai incidir, ele vai iluminar de uma maneira mais frontal. aqui será mais quente, aqui, mas quanto mais para o Norte ou mais para o Sul, esses raios, eles se tornarão mais inclinados, automaticamente não terá o mesmo, o mesmo poder, né, assim, de iluminar e de deixar o local quente. Deixa eu, mais uma vez, fecha aqui essa porta. Essa porta não manda, né? Agora sim. Então, só para deixar mais claro aquilo que eu expliquei, da latitude 0 até a 30, eu posso dizer que são latitudes baixas. Da 30 a 60, latitudes médias. De 60 a 90 são as latitudes mais altas. Aqui são mais frios. Aqui é mais frio, porque os raios solares vão bater, vão incidir com menos intensidades, tá certo? Só para vocês terem uma ideia. Outro fator que vai interferir no clima de uma região é o que nós chamamos de as quadristações do ano, que eu posso dizer que é o movimento de translação da Terra. Em virtude da Terra, ela tem este movimento, que eu já expliquei na aula passada, movimento de translação. Pastor, o que é o movimento de translação? É o movimento que a Terra faz, olha só, em torno do Sol. Em torno do Sol. A Terra dá uma volta em torno do Sol. Então, essa volta aqui é chamada de movimento de translação. Em virtude da Terra dar este giro em torno do Sol, é que nós vamos ter o que nós chamamos das estações do ano. As estações do ano. Então, dependendo da posição que a Terra fica em relação ao Sol, aí nós poderemos ter uma época mais fria, uma época mais quente, mais chuvosa, mais seca, e por aí vai. Só para vocês terem uma ideia, olha, aqui nós temos as quatro estações, tá certo? Aqui temos, olha, primavera, verão, outono, e inverno. cada estação dessa demora aproximadamente três meses. Três vezes quatro, doze. O ano tem doze meses. Então, vamos lá. A primavera, ela é conhecida como a estação das flores. O verão é aquele período que é mais quente e mais chuvoso. O outono é aquele período em que as plantas, a própria natureza, ela vai se preparando para a chegada do inverno, as plantas vão começar a cair as folhas. E o período de inverno é aquele período de frio. Em algumas regiões, neva, né? E aí vai. Aqui no Brasil, principalmente nós aqui no Nordeste, não temos neve, né? Neve no Brasil, só lá pelo sul do Brasil, e raramente, em algum período do ano, quando chega o período do inverno, é que fica mais frio, e aqui e por lá cai uma nevezinha. Mas é coisa pouca. Se eu for comparar com a Europa, com os Estados Unidos, com o Canadá e por aí vai. Então, dependendo da posição da Terra em relação ao sol, eu tenho alteração do clima. Eu tenho, literalmente, o clima, ele é influenciado pelo movimento da Terra em torno do sol. Tá certo? Só para vocês terem aí uma ideia. Vamos à frente. Ainda falando um pouquinho sobre as estações do ano, isso aqui, vamos imaginar, uma árvore, essa árvore aqui, o autor dividiu ela, essa árvore aqui, essa árvore aqui, ela passando pelas quatro estações do ano. Na primavera, essa árvore aqui, ela seria completamente roxa, ou sei lá, lilás, não sei o que é essa, rosa. Vamos colocar roxa. Então, durante a primavera, essa planta pãodinha, ela fica roxa. Fica muito florida, muito bonita. No verão, as folhas, as flores já vão embora, e fica a árvore bastante verde. É, bem verdejante. Se fosse aqui no Nordeste, essa árvore, ela ficava completamente seca, somente os garranchinhos. Durante o período do outono, aqui as árvores, essa árvore aqui, ela começa a ficar toda amarelada, perdendo as suas folhas, e fica completamente nua, completamente sem galhos, para a chegada do inverno. Aqui, seria o movimento até em relação ao sol. Eu não coloquei nada muito específico, mas, durante esse período que a Terra faz em torno do sol, acontecem dois tipos de fenômenos. Acontecem os equinócios, e acontecem os solstícios. Pastor, o que é isso? Equinócio, é quando os dias e as noites, eles têm a mesma duração de horas. Quando eu tenho um solstício, de verão, por exemplo, eu tenho um dia, os dias mais longos, e as noites mais curtas. No solstício, de inverno, já seria o contrário. Eu teria uma noite maior do que um dia. Talvez você, mesmo morando aqui no Nordeste, a gente percebe, talvez você perceba, que tem durante uma época do ano, quando chega a tarde, principalmente você que acha bom, um futebol, uma pelada. Algumas vezes, quando dá cinco e meia da tarde, está ficando tudo escuro. E tem época do ano, que dá cinco e meia, cinco e quarenta, e o sol já está ali ainda. Então, depende muito da posição que a Terra, ela esteja diante do sol. Aí pode acontecer um equinócio, que o equinócio é quando dias e noites tem a mesma duração de horas, ou acontece um solstício, que é quando os dias são maiores do que a noite, ou as noites maiores do que os dias. Está certo? Outro fator que vai influenciar o clima da Terra, o que nós chamamos de zonas térmicas, ou zonas climáticas da Terra. Parece até um pouco, com as latitudes, né? Aqui nós temos zonas climáticas que, dependendo dessas zonas, o clima é mais quente ou mais frio do que os outros. Por exemplo, aqui eu tenho a linha do Equador, eu tenho aqui o Trópico de Câncer, e aqui embaixo eu tenho o Trópico de Capricórnio. desse Trópico de Capricórnio até o Trópico de Câncer, eu tenho uma região chamada, uma zona chamada de zona tropical. Uma zona tropical. eu vou aqui, só mudar aqui minha caneta para o marcateixo, para explicar para você. Olha só. Então, dessa linha aqui, dessa linha aqui, até essa daqui, isso aqui eu tenho uma zona tropical. é a zona mais quente da Terra. Inclusive, é a zona que nós estamos situados, nós, os brasileiros, nós estamos situados nessa zona tropical. Zona tropical. praticamente o Brasil, ele se encontra aqui, mais ou menos aqui assim, o Brasil. O Brasil se encontra mais ou menos aqui. Então, aqui nós temos uma zona tropical. Então, nós temos essa zona tropical, que fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Do Trópico de Câncer até o Ciclo Polar, que eu tenho uma zona temperada norte. Do Trópico de Capricórnio até a zona, até essa linhazinha aqui, do Ciclo Polar Antártico, eu tenho aqui a zona temperada sul. Presta atenção. Eu tenho uma zona temperada norte e outra zona temperada sul. Eu tenho uma zona tropical, eu tenho duas zonas temperadas. Pastor, por que ela é chamada de temperada? Eu respondo. É porque ela não é tão quente como a tropical e nem tão fria que nenhuma polar. Então, ela fica aquela coisa temperada entre uma coisa e outra. Então, uma zona temperada norte e uma zona temperada sul. O final do Brasil, a região sul do Brasil, vai pegar justamente aqui. É por isso que aqui no Brasil, no sul do Brasil, você vai ter as quatro estações do ano bem definidas. Nós vamos ter do Ciclo Polar Ártico até o Polo Norte, a zona glacial norte, local muito gelado, muito frio. E do Ciclo Polar Antártico até o Polo Sul, é a zona glacial sul. É a região mais fria do globo terrestre. Então, essas cinco zonas, uma tropical, duas temperadas, faz três, uma zona glacial norte e a outra glacial sul. Então, nós temos cinco zonas climáticas na Terra ou cinco zonas térmicas na Terra. Então, dependendo, se você estiver morando aqui, você vai estar morando numa região que o clima é frio, 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 frio mesmo. Está certo? que aqui se morasse aqui um vendedor de ventilador, de geladeira, de ar-condicionado, iria quebrar, porque aqui não é preciso. Então, essas são as zonas climáticas da Terra. Se você estiver, vai estar no clima dependendo dessas zonas. Está bom? Ok. Então, vamos passando. Vamos ver agora um outro fator. Eu falei na introdução dessa aula. Um outro fator que vai interferir no clima de uma região é o quê? A altitude. Aqui nós temos uma imagem. Uma imagem aqui da cidade do estado de São Paulo. Nós temos aqui a região litorânea, que fica Santos, região de praia. A altitude aqui só é de dois metros. Automaticamente, as temperaturas aqui chegam a uma casa de 22 graus. A própria cidade de São Paulo. Aí vai, pastor. Quer dizer que São Paulo não tem praia? Não. A capital de São Paulo lá não tem praia. Está certo? A maior cidade do mundo, ou melhor, a maior cidade do Brasil, uma das maiores cidades do mundo não tem praia. Se vocês quiserem ir para a praia, eles têm que pegar os seus carrinhos, descer aqui um montão de tempo e vir para a praia. Está certo? Aí, aqui, já temos aqui 800 metros de altitude, a temperatura cai para 20 graus. Aqui nós temos Campo do Jordão, que são regiões serranas. A altitude aqui vai virar a casa de 1.700 metros, a temperatura desce para 18 graus. Praticamente, fica uma geladeira. Então, no mesmo estado, ele vai apresentar climas diferentes em virtude da altitude. Então, a altitude, ela é, ela influencia o clima de uma região. Está certo? Só para deixar isso bem explicado, eu coloquei aqui uma foto para mostrar um exemplo local nosso. Eu falei para vocês, aqui é a cidade de Martins. Salve, isso aqui é o mirante do campo. É um local, uma espécie de restaurante, de bar, onde as pessoas, elas vêm contemplar aqui a serra. Aqui é uma espécie de mirante. Daqui para baixo, você vê um monte de cidade lá embaixo. a visão daqui é uma coisa espetacular. Espero que um dia a gente possa levá-los até lá, quando vocês estiverem aí cursando o nono ano. Aqui é uma região muito bonita. Então, o clima de Martins, ele é um clima completamente diferente do clima de Bordiês. Um dos fatores que vai determinar isso é o clima, porque lá é bem mais alto do que aqui embaixo. Quanto mais alto uma região, mais fria ela será. Então, a altitude, ela interfere no clima de uma região. Outro fator que vai determinar, vai influenciar, vou colocar a palavra influenciar e não determinar, quem influencia no clima da região é os oceanos. Quanto mais próximo a pessoa vai morar aqui dos oceanos, essa região aqui ela vai ter o seu clima alterado pela influência dos oceanos. Em que sentido? se eu estou numa região quente aqui, porque isso aqui é quente, mas pelo mar, o mar que vai subir é uma espécie de corrente de ar, vai sair daqui algumas massas de ar, e muitas vezes a região é quente e ela é, e aquela brisa, aquele vento que sopra do oceano vai deixar aquela região um pouquinho mais fria. Outras vezes acontece o seguinte, isso aqui vai ser assunto de uma outra água. Muitas vezes essa região ela é extremamente fria, mas aqui existe o oceano que vem trazendo uma corrente de água, uma corrente do oceano que nasceu aqui numa região quente, e quando essa água morna chega aqui nessas praias, ele vai deixar o clima um pouquinho mais quentinho, um pouco mais ameno. Então, o que eu quero dizer é que os oceanos eles têm o poder realmente de influenciar no clima de uma região. Você vai pra Natal, ou em alguma capital, em alguma cidade que fica no litoral, você vai perceber que tem um momento do dia que lá fica frio, porque sopra aquela brisa gostosa do oceano. Então, os oceanos, nós vamos até depois dar uma aula especificamente sobre os oceanos, o que eu quero dizer sobre os oceanos, que acesse o senhoras Theytrano, clichemos em